Olá pessoal, tudo bem? O universo das abelhas nativas vai muito além da produção de mel. De fato, existem dezenas de espécies que não são produtoras de mel, assim como nós estamos acostumados a ver as abelhas, mas elas são importantíssimas para o meio ambiente. Vamos retomar um assunto neste vídeo, a polinização por vibração. Acompanhe atentamente. Inicialmente queremos lembrar, nem toda abelha poliniza por vibração. Por exemplo, a famosa abelha Europa, abelha do gênero apis. Embora ela seja uma excepcional polinizadora e grande produtora de mel, ela é incapaz de utilizar o método de vibração. Ela não foi projetada para isso. As abelhas solitárias são importantíssimas para a manutenção da flora nativa. É o caso do urucum, ou colorau. Um corante natural, muito utilizado na culinária, além de realçar a cor dos alimentos, fornece diversos nutrientes para a saúde. Da jurubeba. Também utilizada na culinária, geralmente na forma de conservas. E da planta ornamental e medicinal, gengibre azul. É aqui, nessa estrutura amarela, chamada anteiras policidas, que o pólen fica armazenado. São como embalagens. Elas podem variar em número e também em formato. Possuem aberturas ou poros nas pontas, por onde o pólen é liberado. Para que o pólen seja retirado dessas embalagens, é preciso dar, digamos, uma boa sacudida em cada uma. Ou num conjunto delas, como no caso das flores do urucum. É exatamente isso que a abelha solitária faz. Segurando a embalagem entre as pernas e vibrando fortemente, ela provoca a saída do pólen, pela abertura ou poro localizado na parte superior. Parte do pólen fica retido nos pelos da abelha, que ao circular pela flor ou pelas flores, promove a transferência dos grãos. É a polinização. O som produzido por essa vibração de abelha nas embalagens do pólen, é perfeitamente audível a curta distância. Nesse grupo seleto de abelhas que polinizam por vibração, as pequenas solitárias contam com uma companhia de peso, conforme veremos a seguir. As Grandes Mamangabas Podemos concluir assim, que o plantio de espécies nativas poderá contribuir e muito para a preservação das pequenas abelhas solitárias e também das gigantes mamangabas, essas notáveis criaturas que polinizam por vibração. E aí E aí E aí